A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou garantido E o rei daqui sou eu Haja o que houver Esteja onde estiver Meu amor vermelho Pulsará no coração É folclore com a mula É brinquedo pra se amar Meu boi garantido Tenha a alma do povão Eu sou paixão Eu sou paixão Sou emoção Sou alegria Eu sou Eu sou Eu sou o campeão Eu sou perdição E sou paixão de coração Sou paixão de coração É de emocionar Essa galera encanada É de arrepiar Ufada, barrigada Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florecer Superação nos faz vencer Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florecer Superação nos faz vencer Garantido Garantido É o nosso rei garantido É o nosso rei garantido É o nosso rei garantido Vai lá Vai lá Acha o que houver Esteja onde estiver Meu amor vermelho Pulsará no coração É flor e potona É brinquedo pra se amar Meu boi garantido Tem a alma do povão Eu sou paixão Eu sou paixão Sou emoção Sou alegria Eu sou Eu sou Eu sou o campeão Sou perdição E sou paixão de coração Sou paixão de coração É de emocionar Essa galera encanada É de arremiar O fardo amado Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florecer Superação nos faz vencer Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florecer Superação nos faz vencer Garantido Garantido É o nosso rei Garantido É o nosso rei Garantido É o nosso rei Garantido 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 Legenda por Sônia Ruberti